Ahhhh Dentro de cada dia, em cada momento Passaram-se muitas embedanças e eu bebendo Dentro daquela noite você e eu No campo dura já vou todo mundo Se você nunca mais vai ser meu Desde que te fiz sempre te amém Seu gentil, suas palavras sempre sonhem Por mais que eu pedi para sempre eu vou olhar No passado, presente o futuro que você pode usar Sei que pra voltar no tempo tenho que correr atrás Não vou mais lembrar do que errei para te agradar Veja bem o que eu quero é poder te abraçar Juro que aqui pra frente minha vida vai mudar Vai mudar Já passarão-se no mês que você se põe E caramba, apenas mágoas de um coração contigo em dois Lutar quando eu me lembro da nossa relação E agora só muito ódio e uma paz da solidão Sei que pra voltar no tempo tenho que correr atrás Não vou mais lembrar do que errei para te agradar Veja bem o que eu quero é poder te abraçar Juro que daqui pra frente minha vida vai mudar Sei que você não vai concordar com muitas coisas que eu farei Mas eu vou ter que dizer Mas eu vou ter que te dizer Vou continuar a procurar por um caminho mais feliz Já que nada me restou Agora vou falar Muitas coisas que eu quero é poder te abraçar Muitas coisas vão mudar Muitas coisas vão mudar Muitas coisas vão mudar Sei que vai dizer que sim Sei que um belo dia eu cresci Por conta das coisas que eu sonhei Mas eu vou ter que te dizer Vou continuar a procurar por um caminho mais feliz Vou continuar a procurar por um caminho mais feliz Sobre as sinais que eu quero é poder te abraçar Agora vou falar e a vida inteira vou te amar Vou ter que te dizer Só se você dizer que sim Vou continuar a procurar por um caminho mais feliz Vou continuar a procurar por um caminho mais feliz E se você dizer que sim Vou continuar a procurar por um caminho mais feliz Volta pra mim Diga que sim Volta pra mim No belo dia eu acordo pensando em você Não quero mais Não quero mais Só o fã O sol se põe Estela trilha Só sei que sim Só sei que nessa linha eu nunca mais vou te ter Agora sei Agora sei o que eu vou desejar pra mim Seus lábios, seus olhos Dizem-se 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 Lá que vós rolam juntamente com minha paixão Só quero seu perdão Te dei meu corpo, minha alma Estou fora de si, você fudiu de mim Grave a mente, sempre ausente as coisas bem Enquanto você tinha razão Mas antes de tudo aquilo que eu nunca tive Será que é o fim? Não sei o que dizer Não sei o que dizer Sempre atardecer Só sei que nessa vida eu nunca mais vou te ter Agora sei o que eu vou desejar Pra mim, seus lábios, seus olhos E uma garota, uma perfeita alucinação Tive sonho, é fé, de ilusão Caso os passados param fechas em meu coração Tive sonho, é fé, de ilusões Caso os passados traem belos corações Tive sonho, de ilusão Caso os passados param fechas em meu coração Tive sonho, de ilusões Caso os passados traem belos corações Tive sonho, de ilusões Antes de te conhecer, já sabia que era você quem me faria sorrir ao te ver Primeira vez que te encontrei, você não sabe quando esperei pra te olhar Só pra te olhar Com você, o dia nasceu outra vez Com você, o dia nasceu outra vez Você e eu a planejar, sei que vamos enfrentar juntos a vida sem medo de errar Hoje te vejo assim tão linda, eu desejo mais que tudo nessa vida Fica sempre com você, o dia nasceu outra vez Com você, o dia nasceu outra vez Eu sei e eu a planejar, sei que vamos enfrentar Não temos medo de errar, vamos juntos alcançar Hoje o dia apareceu, sua novidade menina Princesa linda, eu quero estar Com você, o dia nasceu outra vez Com você, pra sempre eu quero ficar Por isso eu amo você Por isso eu amo você Todos os dias que eu sonhei Você sempre estava ali Eu queria descobrir Eu queria descobrir O gosto que pode surgir Eu consigo ver seu olhar Seus olhos verdes, sempre eu te ver Com o azul de um lindo mar Fica mais fácil de te achar Na minha vida Eu espero Só te encontrar Agora vou atrás Eu não vou parar Eu nunca digo Eu só nunca vou Que não poderá ter fim Mesmo sem te encarecer Sempre posso acreditar Que nada vai mudar Depois de tudo que eu sou agora Eu nunca digo Eu só nunca vou E não poderá ter fim Mesmo sem te encarecer Sempre posso acreditar Que nada vai mudar Depois de tudo que eu sou agora Você me deixou pra trás Porque nada eu apontou Fiquei pensando em você Além de estrelas da lua Que me dá vontade de recuperar Eu só vou te amar Eu só vou te amar Eu não tento te achar Na minha vida Na minha vida Eu esperei Que nada vai mudar 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 E nada vai mudar Nada vai mudar Nada vai mudar Nada vai mudar Eu só vou te amar Eu só vou te amar